Sai da frente aí, sai da frente Fica frio, gente, tá filmando tudo aí, ó Fuma tudinho aí, ó Fica atirando nos outros Que encosta Que encosta aqui Ninguém tá com nada aqui não, meu irmão Tu vai pra lá, tu Pra cá não Pra cá tu não vai encosta pra cá Se tu atirar, tu vai ver Vai daí, ó Não vou encostar nada não Só pistola pra lá Ninguém tá armado aqui não Ninguém tá armado aqui não Ninguém tá armado aqui não Vai pra rua, caralho Vai pra rua, caralho Vai pra rua, caralho Vai pra rua, vai pra lá Vai pra rua, caralho Segura a célula aqui, ó Segura a célula aqui, ó É mil Obrigado.